Tudo preparado, podemos partir. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Na rotatória, pegue a segunda saída. Na rotatória, pegue a segunda saída. Pegue a segunda saída. E aí E aí E aí Siga em frente Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Siga em frente 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 Siga em frente. 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 Recalculando a rota. Siga em frente. 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 Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. 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 E aí 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora E aí Vamos nessa? E aí 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 Recalculando Siga em frente Siga em frente Esqueça isso Eu encontro uma nova rota E aí 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 Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Sous-titrage ST' 501 Na rotatória, pegue a segunda saída. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Quando possível, faça o retorno. Calculando uma nova rota. Recalculando. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Prepare-se para virar à direita Vire à direita Chegou ao seu destino E aí 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 E aí